Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Me fala aí, o que era que você fazia antes de iniciar no Mundo das Apostas? Olha, é bastante coisa. Vou dar uma resumida, né? Porque foi bastante coisa, né? Manda pra gente. A galera não sabe, mas eu também fui produtor musical. Todos vocês sabem, né? A galera que me conhece, igual você, você já sabe, gosta de um pagodinho, né? Gosta de uma música, então eu trabalhei isso. Aí depois eu vim para o... Comecei a trabalhar também com escolas. Eu trabalhava com cursos profissionalizantes dentro da faculdade pra galera. E nesse período aí que eu comecei, né? Que tinha um tempinho mais tranquilo pra ficar, né? Mais avoado ali, aí eu comecei a conhecer realmente as apostas esportivas. Mas já trabalhei com apostas, já fui recreador. Por isso que eu sou meio também louco, né? Tonto. Por causa disso também. Mas trabalhei como apostador... Perdão. Como recreador. Trabalhei como... Dando cursos, né? Palestras. Cara, fiz bastante coisa. E também, né? Gosto do pagodinho, né? Sou um pagodeiro aí também. Muito bacana. E como foi o seu primeiro contato com as apostas? Vinha através de que foi algum amigo que te indicou? Foi propaganda na televisão? Como é que foi isso, cara? Propaganda na televisão. Foi. Propaganda na televisão eu vi assim e falei... Nossa, que negócio legal. Foi em 2018. 2018. 2018. Na Copa do Mundo ali. Durante a Copa. Começou a surgir. Eu olhei. Falei... Nossa, que negócio legal. Eu posso apostar no Real Madrid e ganhar dinheiro? É assim mesmo? Mas brincadeiras à parte, começou ali. Comecei a olhar e foi o primeiro site ali. Não sei se pode falar, né? Pode sim. Foi o Sporting Bet, né? É, o que aparece na maioria das propagandas. Exatamente. Foi uma das pioneiras, assim, né? Que apareceu. E eu conheci ali. Aí eu falei... Pô, que legal. Obviamente, sem entender nada, como todo mundo que inicia nas apostas esportivas. Mas o meu primeiro contato foi ali, visualmente pela televisão. Então, vendo que eu podia apostar em casa, sofá. Olha só. Te encher os olhos, né? Você em paralelo fazendo ali a recriação, a música também, fazendo as apostas. Exatamente. E aí, nesse período, eu já tava trabalhando já com esses cursos profissionalizantes, né? E paralelamente, parava. Saia de uma faculdade pra outra, saia de uma escola. Deixa eu ver aqui se o Benzema fez um gol. Deixa eu ver se... Comecei a gostar e começar a entender. Eu falei, tá, legal. Eu nunca tive o problema de colocar muito dinheiro, essas paradas todas. Nunca tive esse problema. Sempre foi controlado, né? Sempre foi controlado. Mas eu comecei a conhecer dessa forma. E aí, então, eu entrei no meio, comecei realmente a entender. Sempre fui... Sempre gostei. Até por essa veia também de designer, né? De querer aprender, ver vídeo e tal. Aprender cada vez mais. Aí eu comecei a ver a galera, né? Comecei a ver um homem bonito, forte, que está à minha frente. Comecei a ver Marcos Vinícius. Olha só. Comecei a ver um tal de professor. Aí comecei a entender. Falei, ó, tem isso, tem isso. Porque você... É o que a gente sempre fala. Isso todo mundo já falou. Futebol, esporte é uma coisa. Mas as apostas esportivas, na hora que você entra numa Sportsbook, é outra coisa, né? É verdade. Na hora que você vê tudo aqui, eu falei, que isso, gente? Onde eu aposto aqui? Aí você precisa realmente estudar. E eu comecei, então, a entrar a fundo ali, para entender o que estava acontecendo ali. Como que funcionava cada linha e tal. E aí eu fui, aquela parte, né? Que você vai se ajeitando para onde eu vou. Ah, eu gosto mais de gols. Sim. Gosto mais de escanteio. Enfim, comecei a peneirar. Mas foi aí para 2018, 2019. E aí comecei a me aprofundar, estudar realmente. E começou a quebrar as bancas. É. Chegou a quebrar muitas bancas, cara, nesse mês aí. Ah, quebrou umas 7, 8, por aí. Mas assim... Mas sempre com valores baixos. Sempre controlado. Sempre 50, 100. Ah, ganhei aqui. Aí, ó... Você já se sente o cara, né? Quando você ganha uma ou duas seguidas, nessa época que você está aprendendo, você se sente o cara. Aí colocava, não tinha gestão. O que é gestão? Não existe isso aí, né? Aí vai. Aí eu quebrava... Eu falava, pô... Mas é um negócio que realmente dá. E eu via vocês trabalhando profissionalmente. Então eu falei, tá, preciso tomar vergonha na minha cara e realmente estudar primeiro. Aí foi que eu comecei realmente a estudar. Realmente a aprender. Aí me falaram, não sei se foi você, se foi o Marcos, se foi algum de vocês... Existe um negócio chamado gestão de banca. Já ouviu falar? Sim. Aí fui procurar realmente. Aí eu falei, realmente. Preciso primeiro parar de perder. Se eu parar de perder, já começa um bom caminho aí, né? E foi realmente assim. Comecei a me aprofundar. Comecei a entrar somente onde eu gostava realmente de estudar, que era gols. Sim. Foi aí que eu me achei. Depois, mais pra frente, a gente conversa sobre o mundo profissional. Mas eu comecei a gostar muito de gols. Comecei a entender os mercados, a ler. E uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Isso desde meus 7, 8 anos. Gostar de futebol. Ter a leidura de jogo, taticamente. Eu sempre gostei dessa parte. Então isso também foi um facilitador. Mas pra isso, se encaixar com isso, que é as apostas, leva um tempo, né? Não é porque você entende de futebol que você vai entender de apostas esportivas. Então até se encaixar, os dois mundos realmente se conhecerem, demorou um tempinho.